Não tenho a ver com seu jeito de pensar Também não sei de nada Quem sabe o jeito a gente se conversa É que muito ego mata O que causa dor Todo mundo brigando e querendo falar de amor Vamos combinar Acho que a gente no fundo virou muito falador Tipo um ditador Diz um ditador Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tenha coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tenha coração Não tenho a ver com seu jeito de pensar Também não sei de nada Quem sabe o jeito a gente se conversa É que muito ego mata O que causa dor Todo mundo brigando e querendo falar de amor Vamos combinar Acho que a gente no fundo virou muito falador Tipo um ditador Diz um ditador Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tenha coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tenha coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Luz, Luz Luz, 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 Luz